Música Boa noite, Marcelo. Muito boa noite a todos. Maestro Marcelo Maganha entra no palco. Maestro Marcelo Maganha é alto, de óculos, está com uma blusa vermelha, uma calça preta e um blazer bege. ... aí no nosso estado, com certeza, para essa semana fantástica que tivemos, com inúmeras crianças aqui, quase 7 mil crianças passaram aqui pelo nosso teatro, nesse fomento à escrita e à leitura. E hoje, no nosso antepenúltimo dia, com essa palestra fantástica, que eu estou realmente ansioso para ser, da Andréia Stanislau, nesse momento também mais um momento memorável para Lençóis, para a nossa região, e depois, nesse show fantástico desse quarteto que estará conosco aqui no palco. Agradecer mais uma vez aos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, em nome do André Fregoni e da Roberta Sobrinho, e todos que, de uma forma ou de outra, trabalharam e trabalham para que esse festival acontecesse da melhor forma possível. Agradecer também a presença mais que especial da Cláudia Santana e Eduardo Santana, co-produtores, também parceiros nesse grande evento, a Secretaria de Educação de Lençóis Paulista, também grande parceira. Muito obrigado, que tenhamos uma ótima noite, e lembrando, como o Paulo disse, que amanhã nós temos atividades durante o dia, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, com o Lenunin, um projeto de fomento à leitura para crianças de 0 a 3 anos, de incentivo à leitura. Depois, o Bairro Feliz, que é um projeto também voltado ao trabalho lúdico com essas crianças. E, no domingo, à noite, desculpa, amanhã, o show com a Isabel Filardes, essa atriz muito conhecida. E, no domingo, também, o dia todo, vários eventos acontecendo a partir das 2 horas aqui no Teatro Municipal, como o Bairro Feliz, Teatro de Bonecos, estilografuras, enfim, vários trabalhos voltados ao fomento, à leitura aqui na nossa cidade. Então, agradeço a todos vocês pela presença, que tenhamos uma ótima noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite do FIUP 2022 dentro da cidade do livro. Obrigado. Esse é o nosso secretário, Marcelo Maganha. Maestro Marcelo Maganha, deixou o palco. O apresentador é alto, de óculos, cabelo castanho, está vestindo um terno marrom, uma camisa branca e gravata. Andrea Stanislau, mineira de Belo Horizonte, produtora editorial e educadora, com formação musical diversificada, teve seu primeiro contato com a maioria, com a música do Clube da Esquina, no início dos anos 80, tornando-se, desde então, uma admiradora dos músicos mineiros. Da sua estreita relação com a música, veio a idealização da produção do livro Coração Americano, bastidores do álbum Clube de Esquina, que já está em sua segunda edição, mestre em educação e docência pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Desenvolve como recurso educativo um curso de extensão visando preparar professores para promover a educação patrimonial nas escolas, tendo como fio condutor as canções do Clube da Esquina. Andrea Stanislau foi pioneira ao publicar sobre o álbum Clube da Esquina de Milton Nascimento e Loboges Emi Odion, em 1972. Um dos melhores clássicos da música popular brasileira. Como neto de mineiro, quando você quer conhecer uma pessoa, tem uma pergunta e ela vai entender. Você é fia de quem? Andrea Stanislau. Seja bem-vinda. Respondendo a sua pergunta, eu sou do mundo, eu sou Minas Gerais, com muito orgulho, com muita alegria. É um prazer para mim estar aqui... Andrea entra no palco, Andrea está de calça preta, blusa branca, tem cabelos castanhos no ombro. Eu era muito jovem, tinha entre 12 e 13 anos, através da Rádio Inconfidente. Andrea está no meio do palco, de frente para o público. Brasileira. Eu conheci o Clube da Esquina e me apaixonei. E essa paixão me segue até hoje, e na minha vida acadêmica, graduação, pós-graduação. Então, eu vim compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência. Então, aqui, Andrea, por favor, vai me auxiliar passando as imagens. Temos um telão. Aí está a nossa querida Belo Horizonte, a primeira capital que foi planejada, a primeira capital da República... André está passando e mostrando fotos e explicando as mesmas. Tinha como objetivo ser moderna, para abrigar os valores da República. E Belo Horizonte é uma cidade de imigrantes. E, na década de 60, um imigrante muito importante veio do sul de Minas, que é Milton Nascimento. Então, ele veio morar em Belo Horizonte, assim como os outros imigrantes vieram em busca de oportunidades. E ele veio para trabalhar, e a intenção dele era fazer um curso de economia. Andréia fala e gesticula. Mexe as mãos, explicando as suas fotos. E Milton Nascimento conheceu alguns amigos que mudaram a história dele, a história da música, e a nossa história. A minha história é a história de todos nós, brasileiros. Pode passar, por favor, Andréia. Então, o Milton Nascimento, ele foi morar no edifício Levi, que fica na Avenida Amazonas, bem no centro da cidade de Belo Horizonte. E, por coincidência, essas coisas do destino, nesse mesmo edifício Levi, morava a família Borges. Mas ele veio para o edifício Levi por causa do Wagner Tiso, que o Wagner Tiso também é do sul de Minas, de Três Pontas. O Wagner Tiso morava numa pensão, e, nessa pensão, no mesmo prédio do edifício Levi, morava a família Borges. Então, o Bituca logo se tornou amigo do Marilton, depois do Márcio e da família toda. E, nessa época, o Loborges tinha em torno de 10 anos. Então, o Loborges era o menino, que a diferença deles é grande, de 11 anos. Então, o Loborges era apenas o menino, então, ele era amigo dos irmãos mais velhos. E, desse encontro do Milton com esses amigos mineiros, surgiu uma parceria que foi a porta de entrada do Milton para a música popular brasileira. André, por favor. Aí, a gente vai ver que no festival, essa é uma imagem do festival, da canção de 1968, o Milton Nascimento, a música dele foi... Não, André, só a música, por favor. Volta aí, mais. Isso, a música. O Milton, a música foi inscrita. Essa música aí, ó. Ele não sabia, foi uma surpresa para ele. Um amigo escreveu a música e ele ganhou como melhor intérprete. A primeira parceria de Milton Nascimento e Fernando Branche. Imaginem um estádio, né? Maracanazinho lotado, tocando essa música, essa voz. Elis Regina já disse, Se Deus tivesse uma voz, seria a voz do Milton Nascimento. E as pessoas encantaram com a voz, com a interpretação da música Travessia. E Milton Nascimento teve a carreira projetada para o Brasil e para o mundo. Ele foi convidado para gravar um disco nos Estados Unidos. E dessa estada dele nos Estados Unidos, ele estabeleceu uma relação muito próxima com os músicos de jazz, né? E aí a carreira do Milton deslanchou no Brasil e no mundo. Milton Nascimento é responsável por colocar a música de Minas no mapa Munde. Milton, nessa foto, está de roupa preta, com violão, com microfone à frente, cantando e tocando. E Milton, ele ficou famoso, né? Com travessia. Ele foi contratado para gravar discos e tal. E ele foi morar no Rio de Janeiro, mas sempre ia a Belo Horizonte para rever os amigos, porque ele considerava muito... Começando pela família Borges, mas aí depois ele conheceu os Brant, os Horta, os Ornelas. Então, ele vinha muito a Belo Horizonte, ia muito para Belo Horizonte para rever os amigos. E ele começou a perceber que o menino Loborges era um jovem muito próspero e muito talentoso. talentoso. Então, ele começou a observar o Lô e com essa música... Além do Loborges, do Milton Nascimento, temos o Beto Guedes. Nessa foto, eles são muito jovens. André, por favor. Aí ele... O Milton, percebendo o talento do Loborges, ele resolve convidar o Loborges para gravar o álbum. Essa música aí, ó. O Loborges tinha uns 16 anos quando compôs essa música. E o Milton gravou essa música no disco dele. Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Então, o Milton começou a perceber que o Loborges, o jovem, o menino Loborges já estava crescendo e se tornou um exímio compositor. Então, o Milton grava essa música para Lennon e McCartney, que o Loborges, muito fã dos Beatles, fez essa música para Lennon e McCartney, em homenagem. E o Milton tinha que gravar um novo álbum. Aí ele teve uma ideia. Uma ideia audaciosa de convidar o menino de 18 anos para ser parceiro dele nesse álbum. A gravadora falou Que isso, Milton? Você está ficando doido? Não. Pode ficar tranquilo. Vai ser um sucesso esse disco. Porque o menino é talentoso. Deixa comigo. E o Milton, ele tinha uma grande... Ele era muito respeitado. Ainda é, né? Então, a gravadora deu um voto de confiança para ele. Aí, o que o Milton fez? Convida o Loborges... Essa foto é exatamente dessa época, início da década de 70. Convida o jovem Loborges para gravar o álbum. E o Loborges falou Olha, Milton, bituca, né? Bituca, eu só vou se eu levar alguém da minha idade, que é o Beto Guedes. Olha a nossa sorte. Então, foram morar no Rio de Janeiro, em Niterói, Milton Nascimento e os meninos. Porque a diferença, como eu disse para vocês, é de mais de 10 anos. Os meninos Lô e o Beto. Eles foram morar em uma casa na praia. Então, a rotina deles era a seguinte. Pode passar, André. De manhã, eles iam para a praia, jogavam futebol... Agora, a foto que André exibe são os três. Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento nadando na praia. Eles começavam a compor. Cada um num quarto. Então, o Lô ficava no quarto, o Bituca em outro quarto, e o Beto ficava trançando de um lugar para o outro. Nessa época, o Beto não compôs no álbum Clube da Esquina, mas ele ficava como assistente ali, do quarto para o outro, e ouvindo o que estava sendo produzido. Então, as canções do álbum Clube da Esquina foram... As músicas, as melodias, são do Milton Nascimento, do Lô Borges. E as letras foram compostas por Márcio Borges, Fernando Branche e Ronaldo Bastos. Na verdade, não são letras, são poesias que a gente vai ver. São músicas que, apesar dos 50 anos, continuam comoventes, nos tocam, nos emocionam. Pode passar, por favor, André. Então, é esse álbum aí. Esse álbum, essa foto também é do Café, dos dois meninos na capa. Então, saiu o famoso álbum, famoso hoje, Milton Nascimento, Lô Borges, Clube da Esquina. E o interessante, esse álbum começa interessante pela capa. Porque a capa dele é essa parte escrita. Mas os lojistas começaram a colocar fotos dos meninos. Eles inverteram a capa. E, quando você abre o álbum duplo, são várias fotos, porque eles registraram as pessoas que fizeram parte desse projeto. E são muitas pessoas. Então, a inovação começa pela capa, aquela capa dos meninos não tinha nada escrito, então, uma capa bastante interessante. E esse álbum foi lançado em março de 1972, exatamente há 50 anos. No início, houve um estranhamento, porque era diferente de tudo que havia sido produzido até então, em termos de música popular brasileira. A intenção do Bituca era lançar o primeiro álbum duplo do Brasil. Para mais uma questão burocrática, houve um atraso, e a Gal Costa foi a primeira a lançar o álbum duplo. Então, esse foi o segundo álbum duplo lançado no Brasil. Então, houve um estranhamento, por quê? É uma mistura tão inusitada que acontece nesse álbum Clube da Esquina, que as pessoas não entenderam muito bem, inclusive a crítica. Os fãs fizeram aquele trabalho de formiguinha, as pessoas faziam audição, aí elas começaram a entender melhor o álbum Clube da Esquina, e hoje esse é o sucesso estrondoso. Mas, na época, não foi. Houve um estranhamento. Porque há uma mistura de jazz, que vem do Toninho Horta, do rock, que é influência, e do Beto Guedes, do Lobochtes, da música clássica, que é a do Wagner Tiso, e essa música mais sacra, esse lamento que é tão presente na música do Milton Nascimento. Pode passar, André. Aí, essas fotos também são muito raras, porque elas refletem o estúdio. Então, eles alugaram o estúdio para gravar o álbum Clube da Esquina. E aí que aconteceu a mágica desse álbum Clube da Esquina. Nesta foto, nós temos Milton Nascimento e Lobochtes tocando violão. Dentro de um estúdio. Milton Nascimento está em pé. E Lobochtes está sentado. Andréia se movimenta de um lado para o outro no palco para fazer sua apresentação. Que interessante. De lá para cá. Então, na bateria, o Robertinho Silva, Beto Guedes, Tavito, Toninho Horta e o Milton Nascimento. Então, o estúdio era lotado de estrelas. E cada um que participava do álbum fazia o melhor. Cada faixa, então, eles revezavam os instrumentos. O Beto tem uma participação muito ativa de que ele participa de quase todas as faixas. Então, havia um revezamento. Hora tocava violão, hora tocava baixo. Todos eles faziam esse revezamento. Então, daí também vem a riqueza desse álbum Clube da Esquina. O violão, naquele caso, o Tavito tocou a viola de 12 cordas, mas eles faziam um revezamento. E cada um que tocava era como se o disco fosse deles. Então, eles colocavam o amor deles e a criatividade. E havia essa liberdade de criar. Então, o Milton deu a eles essa liberdade. O Milton, nesse álbum, ele teve primeiro a sacada de convidar o Lobórdes. E o segundo ato dele, generoso, é de deixar as pessoas muito à vontade. Então, as pessoas tinham liberdade para criar, e, com essa liberdade, elas fizeram o melhor. Cada um deu o melhor de si. E o resultado, esse resultado fantástico. Então, o Clube da Esquina é um resultado de um trabalho coletivo. Pode passar, André, por favor. E aí estão as estrelas do álbum Clube da Esquina. Eu estou me referindo ao álbum de 1972. Então, o canto de lá, os letristas, como havia dito, Fernando Brant, Márcio Borges, Ronaldo Bastos. A figura central, que é o nosso Milton Nascimento e Bituca. Aí embaixo, Wagner Tiso, Toninho Horta, Nelson Ângelo, Tavito. Aí eu estou subindo, Beto Guedes e Lobórdes. Então, a partir do álbum Clube da Esquina, todos esses artistas tiveram a sua carreira projetada. Então, inclusive, o Lobórdes foi convidado para gravar um álbum. O Beto Guedes também. Eles perceberam o talento do Beto, então ele começou a carreira. E os outros tiveram a carreira alavancada. E eles já compunham o Fernando Brant, o Márcio Borges e o Ronaldo Bastos, só que a carreira deles também foi impulsionada. Pode passar, por favor, André. E aí, como eu disse para vocês, gente, um dos segredos do álbum Clube da Esquina é a amizade, a coletividade. Então, a gente vai passar algumas imagens que vão refletir isso aí. Então, é Fernando Brant, para só um minutinho, Fernando Brant, Milton Nascimento e o Lobórdes. Eles estão em Diamantina, nessa mesma sequência de fotos, e tem uma foto muito conhecida, eles com o Juscelino Kubitschek. Foi nesse dia, em Diamantina, que eles tiveram esse encontro com o Juscelino Kubitschek. Pode passar? Uma grande amizade também, que começou na infância. Milton Nascimento e Wagner Tiso. O Milton nasceu no Rio de Janeiro, mas muito jovem. Ele foi adotado por uma família mineira de Três Pontas, então, ele foi morar em Três Pontas. E o Wagner Tiso é amigo do Milton de infância. Inclusive, a mãe do Wagner ensinou o piano, dava aula de piano clássico para o Bituca. Pode passar? Outra é a parceria também. Quem foi o primeiro parceiro musical do Bituca foi o Márcio Borges, mas o grande parceiro do Milton Nascimento, Fernando Brant. São as músicas mais famosas, mais conhecidas, vêm dessa parceria. Fernando Brant e Milton Nascimento. Pode passar, por favor? E essa foto é uma foto muito importante, porque é uma foto rara que reúne o núcleo duro do Clube da Esquina. Esse núcleo duro que eu falo, que são os dois compositores e os cinco letristas. Nessa foto também, aí tem o Wagner Tiso, o Beto Guedes, o Nelson Ângelo. E, infelizmente, nesse dia, o Toninho tinha um compromisso, porque o Toninho tocou com muita gente famosa, com a Elis, com a Gal. Então, ele relatou que, nesse dia, o especial que eles gravaram para Bandeirantes, tinha um show de um dessas cantoras, e ele não pôde participar. Então, é uma foto muito rara, como eu disse para vocês, que, depois da gravação do álbum Clube da Esquina, foi o dia que eles se reuniram para fazer esse especial. Pode passar. E, como eu havia comentado, gente, a figura central do Clube da Esquina é o Milton Nascimento. Todas as pessoas, inclusive, eu só tenho que mostrar para vocês, esse livro, o Coração Americano, é o resultado da minha pesquisa de gravação. A Andreia Peggy mostra o livro que ela escreveu. Em design gráfico. E, para finalizar o curso, tinha que fazer um trabalho, e eu tive a ideia de fazer um livro sobre a música que tanto é importante na minha vida. e eu fiz entrevistas com todos os artistas que participaram do álbum Clube da Esquina, e eles colocam muito em evidência o papel do Milton Nascimento nesse processo todo. Que, se não fosse o Milton Nascimento, não haveria Clube da Esquina. Primeiro, pela iniciativa dele de gravar esse álbum, e a genialidade. Eles colocam o Milton Nascimento como aquela figura central, aquele amigo extremamente talentoso que toca de um jeito diferente, canta de um jeito diferente e compõe de uma forma diferente. Pode passar, por favor? E os encontros, que, na verdade, a ideia deles não era um movimento musical. Aí as pessoas se perguntam, o que é Clube da Esquina? Clube da Esquina é o nome de duas músicas e de dois discos. Mas a proporção do Clube da Esquina ganhou força porque a imprensa começou a chamar os artistas que participaram do álbum Clube da Esquina, começou a nomeá-los como o pessoal do Clube da Esquina. Então, o Clube da Esquina, sem intenção, ele se tornou um movimento. E esse encontro, essa amizade que a gente está vendo aí, Toninho Horta e Beto Guedes, ela vai permear todo esse movimento. É a amizade, é uma música que fala de amor, que fala da esperança, fala da amizade. Pode passar. E aí, é uma coletânea de imagens para a gente retratar também esse movimento. Interessante, tem essa foto com a Laide Costa. A Laide Costa é a única mulher que participa da gravação do álbum Clube da Esquina. E é uma das poucas músicas que não é da composição. Me Deixo em Paz não é composição do Milton nem do Loborges. Então, é uma novidade, a Laide. E a Laide tinha passado um momento da carreira dela difícil. Então, o Milton encontra com ela em um programa de TV e convida a Laide para gravar uma faixa. E ela conta que, depois que ela participou, ela também teve a carreira projetada. Ela voltou de novo. Os holofotes voltaram para ela. Ela voltou a gravar. Pode passar, por favor. E essa foto é desse encontro que eu comentei com vocês. E acaba que virou a capa do meu livro. Essa foto é do Mário Thompson, que marca esse encontro. Depois da gravação do álbum, eles se reuniram para fazer esse especial. Aí, naquele cantinho lá, os letristas. O Ronaldo Barços, Márcio Borges e de boné, naquele canto, também o Fernando Branche. Aí vem o Milton Nascimento, o Loborges atrás dele, o Nelson Ângelo, o Beto Guedes encostado conversando com o Novelli e o Wagner Tiz no piano. Pode passar? Gente, essa foto eu gosto muito dela. Ela é do Márcio Ferreira. O Márcio Ferreira foi empresário do Milton na década de 80. Essa foto traduz toda a força do Milton nas canções. Olha que bonito a força dele nas interpretações. E ele abre a boca, só um pouquinho. Não sei se vocês já observaram ele cantar. Um pouquinho que ele abre a boca, essa voz, essa interpretação. É um lamento. A gente está até comentando com o Yuri, com a Lena. Algumas músicas do Milton, eu ouço, eu já ouvi várias vezes e eu fico emocionada. Como Ponta de Areia, por exemplo. E ele abre a boca um pouquinho só e sai aquela voz maravilhosa, aquela interpretação que nos encanta. Pode passar, por favor? E tem o seguinte, gente. O Clube da Esquina aconteceu na década de 70, mas ele influenciou, influencia muitos artistas. E falando em Minas Gerais, eu elenquei aqui alguns dos artistas que foram influenciados pelo Clube da Esquina, artistas das novas gerações, na geração posterior ao Clube da Esquina. Que é o Skank, o Jota Quest, o Vander Lee, que infelizmente nos deixou tão cedo, aos 50 anos, Marcos Viana, os Sepulturas, por incrível que pareça, eles são de Belo Horizonte, eles falam que tiveram influência, inclusive no final de noite, em Santa Tereza, é um bairro muito musical, depois do show eles iam em um bar e sempre encontravam com o pessoal do Clube da Esquina, o grupo, o Acti, o grupo 14 Bis, muito influenciado, e o Tavinho Moura. E o 14 Bis é o seguinte, depois eles separam, o Flávio Venturini, eles se separam do grupo 14 Bis, mas o Flávio Venturini, ele entra no álbum Clube da Esquina 2, porque o álbum Clube da Esquina 2 foi em 1978, aí é uma outra pegada. mas uma fala dos próprios artistas que participaram. O grande álbum é o 1 de 72. O grande álbum que realmente emociona, que pegou essa questão mais forte da amizade, da criatividade, foi o álbum de 72. Pode passar? E é interessante, gente, que as pessoas vêm de fora do Brasil para conhecer essa esquina famosa, rua Paraisópolis, com Divinópolis, no bairro de Santa Tereza. Nada mais é do que uma esquina, um passeio, assim, a calçada, né, que alguns falam passeio e calçada, que eles se reuniam, ficavam tocando violão. E o Toninho ia muito nessa esquina ensinar harmonia para o Beto e para o Lu. A diferença deles é pouca de idade, mas o Toninho já era mestre, né, Helena? O Toninho ia na esquina ensinar para eles harmonia. E é um pedaço de rua, assim, um pedacinho da rua que se tornou uma dimensão muito grande, né? Porque é muito significativo essa esquina, porque essa esquina, ela ultrapassou as montanhas de Minas, conquistou o Brasil e o mundo. Então, de fato, não existe um clube. Existe essa esquina, mas que tem um significado muito maior para todos nós. Pode passar? E, como eu havia dito para vocês, essa esquina, foi a partir dessa esquina que surgiu esse movimento que me motivou a fazer esse trabalho, que é o livro Coração Americano. E, recentemente, eu fiz essa foto para o lançamento da segunda edição. E essa foto, inclusive, eu publiquei nas redes sociais, as pessoas comentaram bastante. Porque, como eu disse para vocês, é uma esquina que ultrapassa. E o nome Clube da Esquina foi até uma chacota que a mãe do Loborges fazia, porque as pessoas chegavam, falavam, Dona Maricota, né? Cadê o Lô? Ah, o Lô está na esquina, no Clube da Esquina. Então, ela forma de deboche e virou esse nome que eu comentei com você já. Nome de duas músicas e de dois discos. Pode passar? E aí, gente, eu coloquei algumas páginas do meu livro. Como eu disse, eu tive o privilégio de estar com todos os artistas que fizeram parte do Clube da Esquina. Tive também com os fotógrafos e o Nivaldo Duarte, que foi o técnico da gravação. E aí, algumas páginas. Então, como eu comentei com vocês, o álbum Clube da Esquina, quando a gente abre o encarte, tem muita foto. Então, o meu livro também tem muita foto, porque a fotografia e os textos nos conduzem nessa viagem deliciosa, nessa década de 70, onde as pessoas se encontravam mais. A gente tinha um ritual para ouvir música. A gente abria o disco, a gente lia a ficha técnica, ouvia, indicava para os amigos, falava sobre livro, falava sobre cinema, que é uma das grandes influências também do Clube da Esquina, a literatura e o cinema. Então, eu coloquei algumas páginas, só para vocês verem, que o conteúdo, textos e imagens, conduzindo nessa deliciosa viagem do tempo. Pode passar? Aí terminou. Eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas. Eu sei que alguns têm curiosidade. Então, perguntas? Andréia terminou de passar as fotos no telão. Obrigada. E agora está conversando com o público, para que eles possam fazer perguntas. Sim. Pode voltar, Andréia. Deixa o nome daquelas, só para ilustrar, por favor, para não ficar. Fala o seu nome, por favor. E eu peço. Eu sou o César Nazar. Andréia. De onde você é, César? Eu sou de Franca. Na verdade, eu sou de Minas Gerais. Estou vindo de Franca. Sou de São Tomás de Aquino, Minas Gerais. Mora em Franca hoje. Obrigado pela sua presença. Parabéns pelo livro. Sensacional. Obrigada. E como você teve contato com todos esses artistas? Foram dezenas de entrevistas? Se você pudesse relatar alguma experiência que você teve durante as entrevistas? Porque, afinal de contas, você estava se encontrando com os seus ídolos. Gente, aconteceu o improvável. Não conhecia ninguém, não era do meio. Como diz, filho de quem? Não era filho de ninguém. Assim, conhecido, famoso. Foi o resultado da minha dedicação e da minha paixão pelo Clube da Esquina. Então, o primeiro encontro foi com o Beto Guedes. Então, eu fiquei muito, assim, emocionada, porque nunca imaginei. E, através do Beto, as portas se abriram, porque a esposa dele, Silvana, me deu contato com todos os outros e eu fui procurando. E, assim, cada família que eu procurava, eu fui surpreendida pelo acolhimento. Família Horta também, uma família maravilhosa. Fernando Brandt, mas o grande encontro, olha, eu tenho que ser sincera, foi quando eu conheci o Milton Nascimento. Eu estive em Três Pontas algumas vezes e, uma das vezes, bem perto dele, como aqui, ali, ele começou a tocar bailes da vida. Andréia, quando está falando, coloca um sorriso no rosto. Mas eu chorei, eu fiquei com vergonha de tanto que eu chorava, porque nem um dos meus melhores sonhos eu imaginava estar tão perto e fazer um trabalho desse. E o último encontro que eu tive com o Milton Nascimento, assim, mais de perto, foi quando o livro ficou pronto, em 2008. Eu estive em Três Pontas e nós sentamos em uma mesa, levei o livro para ele ver, ele passou página por página, comentou foto por foto, porque ele adora fotografia. E, no final, ele me falou assim, nossa, você está de parabéns, o seu livro é lindo. Aí eu chorei de novo, de emoção. Mas, assim, a satisfação de conhecer todos eles é indescritível. Então, assim, existe uma Andréia antes do livro e uma Andréia depois desse livro. Porque é um registro muito importante. E, cada vez que está passando o tempo, eu tenho entendido mais esse registro, esse documento, que é o livro Coração Americano. Porque ele registra uma história importantíssima para a música popular brasileira. E, se a gente não fizer esse registro, a memória vai se perder. Porque a memória é estimulada, é igual uma receita que passa de família em família. Se a gente não passa a receita para os nossos filhos, para os nossos netos, ela se perde. Então, é a mesma coisa a memória. Então, a gente tem que estimular. E esses livros, todo livro, documentário, que faz esse registro, é de extrema importância para perpetuar a memória. E a música popular brasileira, gente, é uma das músicas mais lindas do mundo, que ela reúne essa cor, ela é uma coxa de retalhos que traduz o Brasil. Tão diverso, tão bonito, com tanta particularidade, com uma cultura tão rica. Então, realmente, foi... Os encontros todos foram muito bonitos, mas eu acho que o Milton Nascimento é bem especial mesmo. Gente, é uma esquina só de homens. Então, assim, duas mulheres furaram essa bolha, a Laide Costa e eu. Eu sou a primeira mulher a publicar sobre o Clube da Esquina. Então, assim, é uma esquina só de homens. Tem as mulheres que participaram, não é, Helena? A irmã Antônio Horta está aqui. As mulheres participaram, mas não na linha de frente, não é, Helena? As mulheres estão juntos, sim, mas na linha de frente, só homens. Sim, o Yuri e o Lena. Yuri. Parabéns, Andréia. Muito, enfim, é muito bom. Apesar de saber dessas histórias todas, é bom ouvir, entendeu? É como se você ouvir um disco bom, uma música boa. A história é uma coisa sempre interessante. Essa travessia de todos eles é muito legal. A minha participação não foi, assim, tão efetiva no clube, porque eu morava em Montes Claros. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, o clube já estava, ele já estava praticamente, eu cheguei em 71, 72 e gravou. Eu cheguei para começar, eu estava começando a dar os meus primeiros passos e tal. Mas eu estava ali na turma, eu estava participando de todos os acontecimentos. Eu entrei mais ou menos por volta de 79, 80, quando eu comecei a tocar com o Beto Guedes, eu não era, assim, um compositor ainda reconhecido. Até hoje eu não sou também, não, mas... Então, assim, eu estava ali mais de side-man, eu era mais conhecido porque eu era cunhado do Toninho do que por outra coisa. Então, assim, era uma coisa, assim, mas, assim, sempre tive uma participação com o Toninho, toquei com o Beto e toquei com o Toninho até hoje, né? Porque eu acabei casando com a Lena, então, aí, a gente, juntos, eu participei bastante, vi, acompanhei um pouco das gravações, eu ia nos estúdios para ouvir, eu via quando eles lá estavam gravando, eu participava, via, por exemplo, Beijo Partido, aí o Toninho Punha lá, o Milton, todo mundo lá no estúdio, ele ouvia a festa, a alegria deles em fazer aquela música, e, enfim, eu toquei, essa foi a minha participação, eu comecei a tocar em orquestra sinfônica também, eu saí um pouco dessa coisa, dessa vibe da música popular, e depois, mas a minha pegada sempre foi com o Toninho Horta, porque eu era cunhado dele e não tinha outro jeito, eu tinha o que dizer, enfim, eu tinha, mas eu toquei um pouco com o Tavinho, e tenho um profundo respeito por essas pessoas, acho que o trabalho, como você falou, principalmente do Milton, o Milton é um verdadeiro, é um verdadeiro e fabuloso compositor, um cantor ímpar, como a Elis falou, se Deus cantasse seria a voz do Milton, e eu também, eu tenho essa visão e esse carinho, e reconheço também que o Milton foi o cara que apertou o botão de start, quem deu start, e tudo aconteceu com o Milton e em volta do Milton, apesar de todos serem super talentosos, mas, enfim, ninguém faz nada sozinho, a gente é um conjunto, a gente agrega tudo, e o Milton agregou, ele teve também sorte de agregar essa série de pessoas ultra talentosas com ele, e eu sempre persegui o Clube da Esquina, assim, meio de longe, mas, enfim, eu tive influência também, a minha música passa pelo Clube da Esquina, passa também, e apesar das minhas influências da minha família europeia, do meu avô, da minha mãe e do meu pai, eu tenho também os cartopeios de Montes Claros na minha música, eu tenho o Congado misturado com o Tchaikovsky, com o Mestre Zanza, com o Capitã Pedrina, com Nossa Senhora do Rosário, com o Buda, então, enfim, com o Luiz Gonzaga, agrega alguma coisa do Nordeste e tudo. Então, é isso aí, viva o Clube da Esquina, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Milton Nascimento e todos que participam, e viva você também, André. Obrigada. Eu passo aqui para a Lena, que participou melhor disso. Lena, como é? É um prazer estar falando sobre o clube aqui. Eu nunca pensei que um dia eu fosse falar. Eu só vou contar uma pequena história aqui. Eu e o Yuri fomos fazer uma classe na MSP, em São Paulo, Escola de Música do Estado de São Paulo. E pediram para a gente falar sobre o Clube da Esquina. E, quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. Eu não aguentei falar, porque eu fico emocionada, porque que bom que eles ficaram famosos. Incrível, assim, para mim, porque eu vivia, convivia com eles sempre. E eu tenho uma lembrança que pode ilustrar aqui para vocês, que é linda. Eu pequena, não sei a minha idade, o Milton, ele era muito amigo do meu irmão mais velho, o Paulo Horta. Por quê? O Paulo tinha um ponto dos músicos em Belo Horizonte, isso é muito famoso, dos anos 60, anos 50, anos 60. E esse meu irmão mais velho, ele estava sempre lá porque ele tinha banda de música para tocar em bailes. E ele que comandava, ele que arregimentava os músicos ali. E o Milton começou ali. E o Milton, ele trabalhava no escritório de contador, e ele não tinha baixo. E eu tenho uma visão muito incrível do Milton chegando lá na nossa casa para pegar o baixo acústico emprestado do Paulo para tocar em baile. Então, isso eu vi. Quer dizer, eu vi bem antes do Clube da Esquina, embora eu era muito menina, mas eu tenho essa cena, e eu lembro do Paulo, meu irmão, com o Milton, nos lugares, nos bares da vida. Isso eu lembro. É muito importante essa história que a Andréia foi muito corajosa, não é de enfrentar todas essas famílias, não é, Andréia? É que há muita gente, você está de parabéns, e você merece muitas palmas, e é maravilhoso. E que você consiga seguir o seu caminho com o Clube da Esquina. Ainda tem muita prova para dar, não é, Andréia? Parabéns para você. A Lena falou do ponto dos músicos. É tanta coisa, não é, Lena? Porque o ponto dos músicos na Avenida Afonso Pena é bem perto da rodoviária. Porque, naquela época, não tinha internet, telefone eram poucas pessoas, Então, os músicos se reuniam ali para combinar que formação que ia tocar nos bailes, nos clubes, no Minas Tênis Clube, Automóvel Clube, até os outros, esses estão falando da elite, outros clubes mais simples. E o Milton tocava mesmo, com o magnetismo, então, ele participava muito da cena musical de Belo Horizonte. Então, o ponto dos músicos é um lugar muito famoso e revelou muitos talentos também, não é, Lena? Mais alguma pergunta? Um detalhe também, eu quero que alguém me contou que o Milton, que o Milton, quando ele começou a tocar lá com os Borges, o irmão do Lô, que era o Marilto, era o mais velho, o Milton tocava contra baixo e o cantor do grupo era o Marilto. O Milton era só ali um site, ele estava tocando sempre contra baixo e o cantor era o irmão do Lô Borges. E, bom, é isso, né? É brincadeira, né? Mas, com todo respeito, a Marilto, né? Ele era contra baixo, né? O Milton, com essa voz tão bonita, ia até para compor, né? Ele teve uma resistência para compor. Quem incestiu com ele foi o Márcio Borges, eles assistiram ao filme francês, né? Julio Zendim, e eles ficaram assistindo várias sessões e chegaram em casa. Aí ele começou a compor e cantar, porque ele também não se via como compositor e como cantor. Olha que coisa, né? O cara é genial, com a voz maravilhosa, e não se via dessa forma. Então, é o incentivo do Márcio Borges, né? Ele começou a compor e a cantar. Mais alguma pergunta? Hoje, o Clube da Esquina poderia estar mais presente nas escolas. De que maneira você nos sugere essa inserção? O Julinho, boa pergunta, porque eu tenho participado de eventos, inclusive com jovens, né? Crianças. E eu estive na Flipostos, em Poços de Caldas, no início de setembro, sul de Minas, cidade vizinha, Três Pontas. Tinha uns 50 meninos na faixa de 13 a 14, não, de 12 a 14 anos. Então, eu até comentei com eles. Foi nessa idade que eu descobri o Clube da Esquina. Eu perguntei, Quem conhece Milton Nascimento? Um menino levantou a mão. Aí, assim, eu fiquei muito surpresa, porque em Belo Horizonte, as pessoas também não conhecem o Clube da Esquina. Quando eu fiz a graduação, no ano 2000, os meus colegas de faculdade não conheciam. Eu ficava surpresa. Gente, eu fui criada ouvindo essa música. As pessoas não conheciam. No meu mestrado, na Federal, em 2018, poucas pessoas conheciam, ainda criticavam. O Clube da Esquina é de elite. Eu falei, gente, eu não sou elite, cresci ouvindo o Clube da Esquina. Então, essa... Aí, eu percebi nisso tudo, Julinho. O que eu fiz? No mestrado, eu desenvolvi um curso de extensão para o professor levar a educação patrimonial, tendo como fio condutor as canções do Clube da Esquina. Porque, como eu disse, se a gente não fizer esse trabalho de memória, vai se perder. Não só o Clube da Esquina, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, tantos outros. Se a gente não fizer esse trabalho de resgate, vai perder. E essa música é tão rica que é a música popular brasileira. Ela é rica tanto na letra quanto na melodia. E os ritmos variados. Ela representa esse Brasil diverso. Então, precisa fazer esse trabalho. E, assim, eu tenho feito isso. E é um dos trabalhos que me dá mais satisfação. Por exemplo, falar para vocês que, a partir desse contato, vocês vão levar essa informação para outras pessoas. E com esses meninos também. Até falei com eles, gente, eu quero que vocês façam uma promessa para mim. Vocês vão no YouTube pesquisar Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lobojo, Beto Guedes, sabe? Porque, se a gente não fizer isso, vai se perder essa memória. E a gente não pode deixar o que é bom tem que ser preservado. Então, acho que os professores, a escola têm esse papel de apresentar as possibilidades. Porque o rádio, inclusive, quando eu mostrei o Milton, o rádio tinha um papel muito importante. Os festivais da canção tiveram um papel muito importante. Mas hoje está muito pulverizado. Então, o menino vai lá no YouTube e ele coloca só o que ele quer. Ele não tem um direcionamento. Então, cabe a nós apresentá-los outros estilos, outras possibilidades. Gente, alguma pergunta para a gente fechar? Porque vai começar, inclusive... Pois não. Um minuto, por favor. Seu nome e a pergunta, por favor. Renê. Chego a conversar também com o Wilson Lopes, que é o diretor musical e que faz uma análise legal do processo criativo dele. Sim. Ele é professor no FMG. Eu assisti a uma aula dele. A gente conversou. Inclusive, ele tem um livro também que ele publica sobre mim. Conversei, sim. Na verdade, uma pessoa vai indicando o outro, indica no outro, então a gente abre um leque. Só que não tem como colocar tudo em um livro. Então, fiz um recorte do álbum Clube da Esquina, exatamente o que foi o start para tudo isso que aconteceu. E o Wilson e o irmão dele, Beto Lopes, muito influenciados pelo Clube da Esquina. Então, conheci, sim. Tive essa oportunidade. Obrigado. Mais alguém? O álbum foi superado agora. Ah, é. Então, o álbum Clube da Esquina fez 50 anos em março e teve uma eleição entre os críticos de música e o álbum Clube da Esquina foi considerado o álbum mais importante do século XX. Então, é com orgulho muito grande de pensar que em 2008 eu já pensava assim, só que aí veio agora a confirmação que realmente o álbum Clube da Esquina é fantástico. Demorou porque o clube... O que aconteceu? Só o Milton saiu de Minas Gerais. Os outros ficaram lá. E eles não eram muito de mídia. Era aquela coisa mais boca a boca. E demorou, mas nunca é tarde. E o Milton está fazendo essa despedida linda, que está sendo aclamado no mundo inteiro. E é a despedida que ele merece, que ele vai completar 80 anos no dia 26, agora, de outubro. O pessoal já está se preparando. Quero agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês, agradecer o convite do Eduardo Santana, agradecer a Lençóis Paulistas, uma cidade tão bonita que eu fiquei encantada pela cidade. Vocês estão de parabéns, esse teatro tão lindo. A prefeitura está de parabéns. E continue incentivando o livro, a cultura, porque o Brasil só vai mudar se a gente trabalhar bastante a educação, formar bem os nossos jovens. Muito obrigada a todos vocês. E aqui, se vocês tiverem interesse, o livro, Andréia está saindo do palco e volta com o seu livro, Coração Americana. E quem quiser entrar em contato pelas redes sociais, é arroba Andréia Stanislau, que eu também, se vocês tiverem interesse, podem adquirir diretamente comigo. Muito obrigada a todos e até a próxima. Andréia. Andréia está com o livro na mão esquerda, mostrando para a plateia. Maestro Marcelo Maganha, secretário de Cultura, está agradecendo a palestra da Andréia. Ao seu lado, está o apresentador do festival. Desde que eu fui para a França, e eles me pediam, você vem para cá, faz música brasileira. Todos estão de pé. Se eu fizesse algo relacionado ao Clube da Esquina. E foi muito interessante, porque uma francesa cantou em português a travessia do Milton Nascimento. Então, eu queria compartilhar isso, porque, como nós somos valorizados lá fora, por esse trabalho que acontece aqui. Os três estão de frente para a plateia. Do Milton, é a música mais gravada, regravada. Inclusive, secretário, fiz uma doação do exemplar para a biblioteca de vocês. Isso que eu já ia pedir. Já fiz a doação. Já fiz a doação do exemplar para vocês. Autografada. Fantástico. André, muito obrigado. E eu também queria aproveitar o seguinte, já te convidar para o FILPE 2023. Eu quero muito que você volte aqui. Com prazer. Para dar essa palestra para os professores e para as crianças, depois a gente faz os acertos aí, que vai ser fundamental. É o que a gente pensa aqui, nesse fomento à escrita e à leitura, claro, em todas, festival integrado, quer dizer, a integração de tudo que é vinculado à leitura, à literatura, em geral. E isso, obviamente, que tem muito a ver. Então, a gente tem que fomentar para que as crianças conheçam cada vez mais o Clube da Esquina. E queria te presentear com o troféu aqui. Obrigada. Com o souvenir que nós fazemos aqui do FILPE. Obrigada. o maestro Marcelo Maganha dá o troféu do FILPE para a Andréia. Que momento memorável. Mais um momento memorável. Que honra te conhecer. Parabéns por todo o trabalho. E, ano que vem, você já está convidada para voltar. Está bom? Obrigado. Obrigado. Gracias, Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto